Os relatórios iniciais da Agência de Notícias Estatais dos Persas sobre os ataques israelenses lá na madrugada de sexta-feira, 19 de abril, centraram-se em três explosões ouvidas perto de Kajavarestan, perto do aeroporto de Sfarã e da base aérea do exército de Shekari, enquanto vários drones foram abatidos com sucesso pelos sistemas defensivos posicionados estrategicamente pelo local. Segundo dados dos persas, a famosa e linda cidade persa de Sfarã está a 335 quilômetros de distância ao sul de Terã, a capital, e apenas 90 quilômetros de outra importante cidade, Natanz. Dentro do perímetro de Sfarã, em um local mais afastado e remoto, existe uma série de instalações militares importantes, incluindo instalações nucleares, uma importante base aérea e fábricas associadas a drones e outras produções militares. É daqui que a maior parte dos drones do tipo Shahed sai para enriquecer o arsenal de guerra do exército russo, que passa a ser utilizada no conflito no leste europeu. Este é o primeiro indicativo da importância da cidade. As autoridades persas disseram que as suas instalações nucleares estavam seguras após os eventos da madrugada de sexta. A central de enriquecimento de urânio de Natanz, por exemplo, a instalação nuclear mais conhecida do país, também permaneceu segura e muito provavelmente continuou suas atividades. A área próxima de Sfarã, Zardangian, é um dos locais mais importantes do complexo nuclear da cidade. É onde a maior parte da conversão de urânio é realizada. Segundo os persas, a área também permaneceu segura. Sem dúvida, Sfarã é uma das cidades mais famosas e históricas, conhecida por suas belas mesquitas com azulejos turquesa e roxo, pitorescas pontes em arco e o Grande Bazar. A área também abriga vários locais militares. No início do século XVII, o Shabas, conhecido como Abas, o Grande, da dinastia Safavda, começou a trabalhar criando uma obra-prima em Sfarã. Ele construiu as mesquitas mais famosas do país, incluindo a impressionante Mesquita Iman, coroada por cúpulas em forma de cebola, e o Palácio Alikapu. O Shabas e seu filho também construíram pontes em arco sobre o rio Zarderud, cujas águas enchiam as fontes fora do Palácio e das mesquitas e irrigavam seus jardins. Isso fez a cidade, onde hoje vivem cerca de 2 milhões de pessoas, um dos centros turísticos do país. Mas hoje está sendo alvo das estratégias estrangeiras pela sua importância nuclear e militar. Várias imagens e vídeos divulgados por jornalistas de Star Dungeon, que não posso mostrar a vocês por causa das penalidades do YouTube, mostram duas posições referentes de armas antiaéreas do tipo S-300, que reagiram aos ataques recentes, e os detalhes correspondiam às características conhecidas da instalação de conversão de urânio, diz Faham. Na tarde de sexta-feira, a inteligência americana divulgou que seria um dos sistemas destruído. O ataque zailense parece ter atingido uma bateria de Mensis Terra-A S-300 PM1-2 e um local de radar perto da instalação nuclear na província de Faham. A instalação, que começou a ser construída em 1999, opera quatro pequenos reatores fornecidos pela China, bem como gerencia a produção de combustível e outras atividades para o programa nuclear civil do país, como combustível nuclear, hastes, usinagens e outros elementos. Não foi a primeira vez que a instalação se tornou alvo, inclusive aconteceu da mesma maneira, à noite e sem os radares persas identificarem. O local em questão havia sido atingido por uma enorme explosão em novembro de 2011, um fato que até hoje não se descobriu as causas. Sfaham também abriga uma importante base aérea do país, que abrigou a antiga frota de caças F-14 Tonquettes de fabricação americana, comprada muito antes de 1979, quando o país deixou de ser democrático. Igualmente importantes são as instalações e produção de armas dos persas na cidade e nos arredores. No início do ano passado, um ataque atribuído a Israel foi lançado no que seria uma instalação de produção de armas avançadas na cidade, que tal como o atual ataque alegado envolveu três drones. Sfaham também é um centro de produção, pesquisa e desenvolvimento de mísseis, e isso inclui a montagem de mísseis Shahab de médio alcance, que podem atingir países na região e muito além. Como já sabe, fui penalizado pelo YouTube. Conto com seu apoio em meu novo canal, o Canal Analytics. Deixem o link aqui nos comentários do vídeo. Se inscreva e ative as notificações. Infelizmente, o área militar está com os dias contados. Sfaham tem um papel fundamental na produção e conversão de hexafluoreto de urânio para o programa de desenvolvimento de urânio enriquecido nas instalações Inatans, onde o objetivo é converter urânio em potencial combustível para se criar uma algiva nuclear. Quase 20% deste hexafluoreto de urânio estavam sendo convertidos em forma de óxido de urânio na fábrica de pó enriquecido de Sfaham. É o local de conversão. Uma planta de conversão de urânio no Centro de Tecnologia Nuclear de Sfaham tem capacidade para 200 toneladas por ano e foi inaugurada em 2004. A destruição de Sfaham atrasaria em anos a capacidade do programa nuclear persa para criar um artefato nuclear de destruição altamente eficaz. Isso porque usinas avançadas com grandes centrífugas tecnológicas precisam de urânios já enriquecidos a patamares próximos ou além de 20% para manter o processo. Sfaham fornece essa condição. O processo de enriquecimento de urânio até 5% é considerado pelos cientistas como o período mais crítico com alto gasto financeiro e de energia, ou seja, o maior obstáculo na produção de armas do tipo e a obtenção do material físico o suficiente, como urânio ou polutônio altamente enriquecido para fins militares, para formar o núcleo da bomba. Superando essa barreira, o trabalho é mais contínuo para obter o material necessário para uma algiva nuclear, urânio a 90%. Quanto maior a quantidade de centrífugas, menor o tempo de trabalho e mais rápida a obtenção da pureza. Em 14 de julho de 2021, os persas disseram que poderiam enriquecer urânio com até 90% de pureza ou grau de armamento, caso fossem necessários. Ou seja, os reatores estavam em pronto emprego, mas acrescentou que ainda busca a retomada de um acordo de 2015, o Acordo de Eicepoa, que limitaria seu uso no programa nuclear em troca do levantamento das sanções, o que de fato ainda não aconteceu e não deve acontecer nos próximos anos. Para quem não sabe, fui penalizado pelo YouTube, mas você pode ajudar no meu trabalho, se tornando um membro do canal. Ao se tornar um membro, assistirá a vídeos muito antes de todos e terá seus comentários destacados. Ou se preferir, pode deixar um pix de contribuição. Música